Entenda uma coisa, porque quando eu amo a presença, eu estou pronto para viver a promessa. Quando eu amo a presença, eu estou pronta para viver a promessa. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Uma das primeiras providências que Davi tomou ao sumir o reinado foi trazer a presença de Deus de volta para Israel. A primeira providência é quando ele chegou no lugar da promessa, depois de tanta perseguição. Entenda uma coisa, porque quando eu amo a presença, eu estou pronto para viver a promessa. Quando eu amo a presença, eu estou pronta para viver a promessa. Isso não está no esboço não, Deus deu agora. Sabe por quê? Diferente do reinado anterior, diferente de Saúl. Enquanto Saúl estava preocupado com a sua posição, enquanto Saúl estava preocupado com o seu título, enquanto Saúl estava preocupado com o seu status, o seu glamour, Deus precisou levantar um Davi para resgatar a presença, para resgatar a arca que estava perdida há mais de 20 anos, muitos anos fora de Israel. O que é a arca da aliança? A arca da aliança é uma peça de madeira de acássia. Eu pedi para colocar uma foto, se o tecladista puder aumentar um pouquinho o volume. A arca da aliança é uma peça de madeira de acássia, coberta com ouro fino, com duas aches, dois querubins na sua tampa, e no meio tem um propiciatório onde a glória de Deus se manifesta. Entenda o que é a arca e como ela é preciosa. Entenda o que é a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ela fica por detrás do véu. Ela fica no santo dos santos, que só era acessada uma vez ao ano, no dia da expiação pelo sacerdote. Você está entendendo o que é a arca? Não é qualquer coisa. Mas Deus fez essa arca para um povo escolhido. Mas muitas vezes nessa geração, o povo escolhido tem deixado a arca ir embora. Tem deixado a arca ir embora. Agora, sabe o que me preocupa? É o que está escrito lá para a igreja de Laodiceia. O problema é que você não é frio e nem quente, mas você é morno. E sabe o que Deus diz a essa igreja? Eis que estou batendo a porta. A gente usa esse versículo para a gente não ser um crente, mas tem muito culto que Deus está do lado de fora, batendo a porta e dizendo eu quero entrar, eu quero libertar, eu quero curar. Mas hoje nós vamos dizer Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Sabe por quê? Deus não quer fazer da gente uma geração emocionada. Que chora, 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 mas não é transformada. Que chora, 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 mas não aceita ser confrontada. Deixa eu te dizer muitas vezes, Deus Ele vai preferir te confrontar do que te perder. Isso é amor. Isso é cuidado. E quando a gente olha para essa história, não tem como eu não ir para o início dela. Tudo começa em 1 Samuel, capítulo 4. Quando o povo de Israel estava diante de uma grande batalha, contra os filisteus. Mais uma vez os filisteus. Os filisteus são citados no livro de Samuel mais de 150 vezes. E a Bíblia vai dizer que ali, eles estão naquela batalha, mas era um povo escolhido, que carregava a arca, mas que tinha perdido o propósito, que tinha sido influenciado, por aquela geração, por aquele tempo. Mas eu quero declarar aqui sobre este lugar, você não vai ser influenciada. Deus te chamou para influenciar. Vem, batera. Para influenciar. Cadê as influenciadoras desse tempo? Não é a sociedade nem a televisão que vai dizer o jeito que eu vou me vestir. Não é a sociedade nem a televisão que vai dizer o que eu vou pensar. Mas como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz, não vos enganeis. Sabe por quê? Eu e você, a gente se engana. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu tenho 40 anos, você acha que eu vou ser influenciada? Você acha que eu vou ser levada? Você acha que é qualquer coisa que vai me influenciar? Aí você diz, é só uma viagem com os meus amigos. Aí você diz, não, é só um jantar com os meus amigos. Aí você diz, não, é só uma festa, é só um happy hour com o pessoal do meu trabalho. Deixa eu te dizer, sabe por que o Paulo diz, não vos enganeis? Porque a pior influência é aquela que acontece devagarzinho. Devagarzinho você deixa de vir para a igreja. Daqui a pouco você já não ora do mesmo jeito. Daqui a pouco a sua saia que era comprida, ela começa a diminuir. É assim ou não é? A maquiagem que era leve, ela passa a ser mais forte. Mas Deus está dizendo, não vos enganeis, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Deus está falando hoje aqui, cuidado com as mesas que você se assenta. Cuidado com as mesas que você compactua. Cuidado com essa bendita frase, não tem nada a ver. Ei, Deus está falando para a gente aqui, eu estou transicionando você de mesa. Eu estou tirando você de mesa de futilidade, de conveniência, de futilidade. E te transportando para a mesa de profundidade, na minha presença. Deus vai te dar conexões que vão te aproximar dEle. Deus vai te dar alianças que vão celebrar você. E eles se deixaram influenciar. Naquela batalha eles foram. E a Bíblia vai dizer que ali morre quatro mil homens. E sabe o que Deus está falando aqui para mim e para você? Porque quatro mil homens morreram. E Deus está dizendo o que você precisa perder para voltar ao lugar da presença. Sabe o que Deus quer? É resgatar uma geração que não quer Deus por aquilo que Ele pode oferecer, mas por aquilo que Ele é. A Bíblia vai dizer que eles foram, foram quatro mil homens que morreram. Deixa eu te dizer, Deus Ele sabe a torneira fechar. Alguns Ele vai fechar na vida financeira. Alguns Ele vai fechar na vida emocional. Algumas Ele vai fechar na vida familiar. Mas Deus está dizendo Eu quero você de volta. Porque eles tinham a arca. Mas a arca não os tinha. Sabe qual é o problema dessa geração? É que a gente canta Santo Espírito vem, Yeshua vem. A gente quer o Espírito de Deus. Mas Deus está olhando para mim e para você e está dizendo o quanto eu tenho de você. Não é sobre o quanto eu tenho de Deus. Mas é o quanto Deus tem de você. O quanto Deus pode usar você para os interesses dEle. A gente quer Deus para os nossos interesses. Mas Deus apontou para você e disse é você que eu quero para os meus interesses na terra. É você que eu quero usar, mulher. Ah, mas eu sou tão pequena. Deus precisou levantar um Davi para trazer a arca de volta. Você acha que Deus te escolheu porque você é bonitinha, arrumadinha? Porque você tem experiência de igreja? É porque Deus está levantando mulheres apaixonadas pela presença que vão puxar uma cadeira e vão dizer Deus fala para mim os teus segredos. Fala para mim o segredo da terra. Eles ficaram tão abalados com isso e os anciãos disseram por que nos feriu o Senhor a nós? Aquele era o momento igreja deles recalcularem a rota. Aquele era o momento para eles avaliarem as suas próprias intenções. Aqueles eram era o momento para eles ver o que Deus queria falar com eles em meio àquela dor. Entenda uma coisa toda vez que dores se repetem na nossa história Deus está sinalizando algo que precisa ser quebrado. E a Bíblia vai dizer que novamente eles vão para a batalha e morrem 30 mil. Deus está sinalizando que dores repetidas é porque Deus está levantando o que é levantar você para quebrar um ciclo que o inimigo quis perpetuar dentro da tua família dentro da tua casa dentro dos teus parentes dentro da tua geração mas Deus vai levantar você para ser referência e quebrar o padrão do inferno e através de você você vai ser uma família abençoada você vai ser bendita na terra você vai ser próspera você está entendendo o que Deus está falando? Deus está quebrando padrões do inferno porque o meu Deus é especialista em transformar maldição em bênção Deus deu a oportunidade para eles recalcularem a nós a rota e eles falam porque nos feriu o Senhor e vivemos nessa geração que a gente fica chateado quando Deus não faz do jeito que a gente quer que parece que Deus é um serviçal e Ele está aqui para me servir e dizer seja feita a sua vontade não você está aqui para que a vontade dEle seja feita na terra através de você ei Deus está dizendo para mim e para você não é culpa de Deus eu já vivi momentos na minha história que eu falei Deus eu te sirvo porque é muito fácil a gente chegar aqui como se fosse super espiritual mas eu quero te dizer eu sou tão humana quanto você eu passo por crises tão iguais a você eu me sinto pequena ilimitada igual a você e quantas vezes eu falei Deus eu te busco eu faço tudo certo não é assim eu estou fazendo tudo certinho eu estou jejuando eu estou orando porque o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida mas hoje eu vou te falar algo que o Senhor me falou um dia Deus olhou para mim eu me lembro que eu estava dirigindo chorando angustiada por dores que eu estava vivendo e o Senhor olhou para mim e falou assim Jennifer eu não te devo nada eu já entreguei o meu filho na cruz do calvário o sangue está aí disponível para você e hoje você tem livre acesso para adentrar no novo que eu tenho para fazer na sua vida e eu quero declarar para essa geração não importa a dor que você viveu não importa o trauma que você viveu Deus não te deve nada e Ele é especialista em soprar o novo começo e os anciãos lembraram da arca eles lembraram da arca eles vamos pegar a arca vamos trazer e agora a gente não vai mais perder batalha a gente não vai mais perder guerra sabe o que me preocupa nessa geração é que queremos Deus para vencer guerras queremos a arca para vencer as nossas batalhas sabe o que eles queriam? agora os filisteus vão ver quem é o Deus de Israel não sabe o que eles queriam? era se vingar era se exibir era usar a arca de Deus como um amuleto para barganha para ter de Deus aquilo que eles querem para a sua própria vaidade Deus manda dizer aqui para mim para você o que Ele vai fazer na sua vida não vai ser para você se exibir não vai ser para você se amostrar não vai ser para você esfregar na cara de ninguém nem sambar na cara das inimigas mas vai ser para a glória dEle para o louvor dEle para a exaltação dEle porque o que importa é que Ele cresça é que Ele cresça e não olharão para você mas verão Ele em você Ele em você Ele em você queremos a arca para ter agenda cheia queremos a arca para ser famoso queremos a arca para mostrar que o marido voltou para casa mas Deus não fez Ana Gerar para esfregar na cara de Penina Deus só fez Ana Gerar quando aquilo que ela mais pedia a Deus ela devolveu para Ele e Deus está dizendo aquilo que você mais pede devolva para Ele sabe Deus está dizendo a arca não vai ser para a sua vaidade não vai ser para você vencer a batalha porque Deus está cansado de performance Deus está cansado de muito barulho e pouca essência gente que parece mais estrela do que gente Deus está dizendo eu quero aquelas que vão carregar a minha presença elas não vão precisar ter nome famoso nem muitos seguidores mas quando ela orar quando ela orar o céu vai se mover quando ela orar o céu vai se mover é você é você é você é você sendo que aquele era o momento para eles lembrarem da arca não apenas para vencer batalhas porque não teria problema nenhum eles levarem a arca vencerem a batalha se o objetivo era honrar a Deus mas se tem uma coisa que Deus vê é aquilo que o homem não vê tem gente que tem cara de espiritualidade mas a intenção é aparecer tem gente que tem a imagem como diz Paulo para o seu filho amado Timóteo cara aparência de piedade mas é uma geração amante de si mesma é uma geração avarenta é uma geração obcecada pelos desejos dessa terra quem está entendendo o que Deus está falando mas Deus está dizendo chega porque eu quero levantar mulheres que não vão querer a minha presença para vencer batalhas mas vão querer a minha presença para mudar o caráter para mudar o comportamento para mudar o linguajar para mudar a vestimenta para mudar o pensar cadeias de mentalidade do inferno estão sendo quebradas aonde a presença de Deus chega o que eu tenho 20 mil